Neste vídeo vamos ver o erro número 1 que a maioria das pessoas comete ao criar campanhas de vendas na Black Friday. Eu confesso para você que eu já cometi esse erro, eu vejo muitos mentorados e alunos cometendo esse erro e provavelmente você também comete esse erro. Mas até o final do vídeo você vai ver como evitar que esse erro aconteça na sua próxima campanha de Black Friday a partir de alguns ensinamentos fundamentais de marketing e vendas e também analisando junto comigo um case real da Black Friday que eu realizei no ano passado. Eu vou abrir parte da oferta, vou fazer uma análise breve com você mostrando exatamente como eu evitei cometer esse erro e como essa evitada fez com que eu tivesse muito mais vendas, muito mais lucro na minha campanha. Certo? Então vamos direto aqui para o vídeo. A gente começa com essa ilustração que se você assistiu o meu vídeo recente sobre o fato de que a maioria das pessoas não precisa de mais leads, não precisa de mais seguidores você está reconhecendo essa ilustração. Se você não assistiu o vídeo, recomendo que você assista porque o feedback está bem legal. Então a gente começa com essa ilustração aqui. Quem já viu o vídeo talvez reconheça, talvez já tenha até uma ideia do que eu vou falar aqui. Qual é o erro número 1? Mas antes de entrarmos e explicarmos exatamente o que significa esse grupo de pessoas aqui nós precisamos nos apoiar em dois mestres mestres que sabem muito bem de como funcionam as coisas do marketing e vendas. O primeiro deles é o Jay Abraham. Esse cara americano provavelmente ele é um dos grandes gurus no marketing, nas vendas lá dos americanos. Então o que ele ensina? Pelo menos ele é muito referenciado por ser o cara que bateu muito nessa tecla aqui. Que só existem três maneiras de crescer um negócio. Aumentar o número de clientes. Aumentar o ticket médio. Ou seja, quanto cada cliente gasta em cada transação com você. Se você consegue aumentar o preço dos seus produtos ou o preço das suas ofertas a ponto de que no geral esse ticket aumente você também está fazendo o seu negócio crescer. Perfeito? E por fim, aumentar a quantidade de compras. Então, segundo o Jay Abraham, só existe esses três jeitos. Certo? E aqui a gente tem um princípio fundamental dos negócios, do marketing, das vendas e seria borrice da nossa parte ignorar um princípio que não muda. Certo? Isso daqui é um fato e vai seguir assim pelo resto da vida. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui, talvez você já tenha umas sugestões de qual é esse erro número um que a maioria das pessoas comete na Black Friday. Mas segura aqui comigo. Agora a gente precisa ver o que nos ensina o pai do marketing moderno, Philip Kotler. Estudei muito esse cara aqui ao longo da faculdade de administração que eu fiz na Universidade Federal de Itajubá. Inclusive, fiz questão de resgatar esse livraço do Kotler, administração de marketing. Amigo, isso daqui é uma aquisição que vale a pena ter na sua biblioteca. Eu comprei na época da faculdade, li isso daqui, estudei isso aqui na época da faculdade. E é sempre um prazer voltar para isso e ver o que nos ensina Philip Kotler. E esse livro, para você ter ideia, ele custa aí por volta de uns 200, 300 reais na Amazon. Vale muito a pena comprar. E o que ele fala? Qual é um dos pontos, qual é uma das partes fundamentais do ensinamento do Kotler para a gente? Ele diz o seguinte. Ele diz que reter clientes é uma estratégia fundamental para o sucesso das empresas. Pois o custo de manter um cliente é muito menor do que o custo de adquirir novos clientes. Isso é uma verdade. Também é um princípio fundamental dos negócios de que é mais fácil, é mais barato você vender para o mesmo cliente mais de uma vez do que vender para uma pessoa que nunca comprou nada de você. É mais fácil, é mais barato, é mais simples. Isso é uma verdade fundamental do mundo dos negócios. E aí ele tem uma citação também que diz aumentar as taxas de retenção de clientes em 5% aumenta os lucros de 25% a 95%. O que é fundamental a gente parar e visualizar aqui a partir do ensinamento do Philip Kotler? É muito mais fácil eu vender para quem já gastou comigo, para quem já gastou com a minha empresa, com o meu negócio. Certo? Então a gente volta, a gente junta essas duas coisas, Jay Abraham e Philip Kotler. E o que a gente vê? A gente volta aqui para o Jay Abraham e a gente vê. Aumentar o número de clientes, aumentar o ticket médio, aumentar a quantidade de compras. Beleza. Onde a maioria das pessoas se concentra na hora de fazer uma Black Friday? Aumentar o número de clientes? É ou não é? O que a gente faz? A gente tem um produto e a gente busca facilitar a aceitação desse produto. Facilitar com que novas pessoas comprem esse produto. O clássico é abaixar o preço de baita desconto. O que você vai estar fazendo? Você vai estar aumentando o número de clientes. Ok. Só que você não estará aumentando o ticket médio necessariamente e também não estará aumentando a quantidade de compras necessariamente. A maioria das pessoas, e aí, se você discorda de mim, você pode usar aqui nos comentários. Inclusive, cara, você deixar comentários aqui no vídeo é muito legal para eu entender que esses conteúdos que eu estou fazendo estão fazendo sentido. Tem uma galera que vem e está comentando, outra galera só está assistindo. Outra galera vem e comenta nos meus e-mails. Responde para mim nos meus e-mails ou na DM no Instagram. Cara, comenta aqui para mim no YouTube. Me ajuda a crescer esse canal, certo? Então, a verdade é que a maioria das pessoas, na minha opinião, na minha experiência, se concentra em aumentar o número de clientes. Só que, dessa forma, aí a gente volta para o esquema, finalmente. A gente ignora parte do universo de pessoas que podem comprar a nossa oferta, que podem aceitar a nossa oferta de Black Friday. A gente ignora esse grupo, que é as pessoas que já compraram da gente. Então, aqui está o erro número 1. O erro número 1 da maioria das pessoas em campanha de Black Friday é ignorar esse grupo de pessoas que já comprou de você, certo? Lembre-se, Black Friday, como eu fiz, como eu mostrei no vídeo anterior, falando da estratégia para você montar a sua campanha de Black Friday. Se você não assistiu também, vou deixar o link aqui para que você assista. É um conteúdo, na minha opinião, de altíssimo nível que poderia ser vendido. E lá eu falo também sobre essas nuances na criação de campanha, na criação de oferta. O nosso ponto, neste vídeo especificamente, é que a maioria das pessoas está ignorando esse grupo de pessoas. Por quê? Porque ela está entusiasmada, comprometida em simplesmente aumentar o número de clientes durante a Black Friday. Maravilha! Vamos nessa? Legal! Mas, trazendo o ensinamento do Kotler junto com o ensinamento do Jay, o que a gente sabe? A gente sabe que, cara, na Black Friday, como eu disse no vídeo da estratégia dos Kotler, as pessoas já estão naturalmente inclinadas a gastar. Elas estão dispostas a gastar. Então, se a gente sabe que esse princípio do mundo dos negócios, de que as pessoas que já gastaram com a gente, são mais fáceis de continuar gastando com a gente, uma vez que a gente fez um bom trabalho, faz todo o sentido do mundo. Eu unir todas essas forças, Black Friday, esses princípios, e fazer o quê? Uma oferta específica para as pessoas que já compraram da gente. Essa é a melhor situação, não é? Então, dessa forma, você não vai ignorar essa galera. Você, de alguma forma, pode até priorizar essa galera. E se você faz e-mail marketing, como eu venho pregando, né? Eu gosto de falar que eu prego o evangelho do e-mail marketing. Se você faz e-mail marketing, cara, a coisa mais fácil do mundo é segmentar campanhas através de e-mail marketing. Você tem lá os seus leads, que são, na verdade, clientes já. Então, você faz campanha específica para eles. E assim sucessivamente. Não é tanto o ponto desse vídeo. Se você acha que vale a pena eu entrar nesses meios de campanhas de Black Friday específicas para e-mail marketing, comenta aqui também o que eu posso considerar. De repente, faz sentido eu priorizar aqui dentro da minha linha editorial. O ponto é, não vamos ignorar esse grupo de pessoas que já está disposta a gastar com a gente. Beleza? E aí, eu quero te trazer um case para, de repente, trazer boas ideias para você executar na sua Black Friday. Certo? Que é o case Binder Letters, Black Friday 2020, que aconteceu em 2023. Em 2023, foi quando eu lancei a Binder Letters. O que é a Binder Letters? A Binder Letters nada mais é do que a minha newsletter premium. Basicamente, as pessoas pagam uma mensalidade para receber algumas regalias, vamos dizer assim, referentes aos meus e-mails, ao conteúdo que eu produzo. Então, tem uma série de entregas, não vou detalhar aqui. Inclusive, tem um link na descrição desse vídeo, onde eu estou anunciando uma novidade da Binder Letters. Eu já vou falar mais sobre isso também, mas se você já quiser antecipar, clicar no link e ver o que é a Binder Letters. Você pode entrar nos detalhes. O ponto é, é uma assinatura, certo? Eu lancei essa assinatura em meados de 2023. Quando chegou a Black Friday, o que eu tinha? Eu tinha centenas de clientes no plano mensal. Eu só vendia um único plano mensal. As pessoas regularmente pagavam como se fosse Netflix, como se fossem esses streamings da vida. Vai lá e é cobrado um valor mensal no cartão de crédito da pessoa. Maravilha! Eu tinha centenas de clientes. Dentro de um contexto muito maior, que compõe a criação da minha oferta, que por sinal, eu fiz um descritivo, um debriefing. Eu abri os bastidores da criação dessa oferta, justamente para quem assina a Binder Letters. Então, foi muito interessante mostrar para as pessoas por trás da cortina, como que eu tinha arquitetado toda a Black Friday. E se você se interessar, você pode assinar e ver também, em mais detalhes, todo esse case da Binder Letters na Black Friday 2023. Mas aqui o ponto é o seguinte, para este vídeo, onde eu evitei o erro número 1 que a maioria das pessoas comete e que me trouxe muito lucro. Foi o seguinte, eu tinha essas centenas de clientes no plano mensal, eu introduzi um plano anual. Então, todos os benefícios que eu estava oferecendo na minha campanha de Black Friday, eu dei conteúdo, novidades, etc. Muito, uma tonelada de conteúdos dentro de uma oferta muito redondinha. Que, aliás, eu também falo no vídeo da estratégia 4M para a Black Friday, eu também falo um pouco dessa oferta, desse case, sobre um outro ângulo. Caso você se interesse, vale a pena ver o vídeo. Eu introduzi, então, esse plano anual dentro, ou melhor, para a pessoa receber todos os benefícios, todos os conteúdos, ela teria que assinar o plano anual. Agora, você veja qual foi a grande sacada. Eu tinha, dá para dizer, se eu for resumir a minha audiência, a audiência do Will, era composta por assinantes da Binder Letters e não assinantes da Binder Letters, certo? Um jeito muito simples de ver minha audiência, muito simples de observar minha audiência assim. Eu tinha as pessoas que assinavam a Binder Letters e pessoas que não assinaram. Ótimo. Como que eu criei uma oferta que atendesse as duas pessoas? Bem, os assinantes, até então, só poderiam assinar o plano mensal, perfeito? E os não assinantes, eles me viam ali fazendo campanhas, fazendo estímulos para assinar o plano mensal e, por qualquer motivo que seja, até o momento, eles não tinham assinado. Então, ao criar uma oferta para a Black Friday, eu criei uma solução que une esses dois, que serve para os dois. Porque eu criei o plano anual, que aqui era uma novidade para os meus assinantes mensais e também era uma novidade para os não assinantes. Então, o cara do plano anual, ele ganharia todo o benefício da Black Friday, que eu estava ali na minha oferta. Como eu falei, eu descrevo lá no case que eu fiz, né, no debriefing. Ele pegaria todo aquele conteúdo se ele migrasse do plano mensal para o plano anual. E o cara que não assinou, era simplesmente ele assinar o plano anual e ele já liberava também. Então, assim, quem não era beneficiado da minha Black Friday? Os caras que ficaram no plano mensal, certo? Beleza, se você quiser continuar pagando ali a sua mensalidade, está tranquilo. Você continua recebendo o conteúdo que eu sempre prometi. E as pessoas que decidiram não assinar, de qualquer forma. Mas o ponto central é, a minha oferta servia para 100% da minha audiência. Inclusive, os meus assinantes mensais, que foi quem mais... A minha taxa de conversão ali foi absurdamente alta. A maioria das pessoas, eu não lembro os números de cabeça, eu detalho isso no debriefing, mas a maioria das pessoas aceitou essa migração, porque valia muito a pena. Eles já estavam satisfeitos com a minha entrega no plano mensal da Binder Letters. Eu falei o seguinte, eu falei, cara, ao invés de você ficar pagando pingadinho todo mês, vamos lá, fecha a anuidade aqui comigo e você vai receber todos esses bônus aqui nessa condição de Black Friday. O que aconteceu uma vez que a campanha começou a dar certo? Eu antecipei fluxo de caixa. Certo? Essas pessoas aqui, essas centenas de assinantes, eu não lembro o número, quantos assinantes eu tinha na época, mas certamente já era, acho que mais de 500 assinantes. Parte deles, né, que eram já pagantes ali, eles pagariam no plano mensal. Então, o que eu fiz? Eu antecipei um ano de boa parte dessa galera. Então, foram dezenas de milhares de reais no meu caixa antecipado. E a melhor coisa que a gente pode ter como negócio é antecipação de caixa. É ter dinheiro livre para sacar, para eu fazer o que eu quiser hoje e não a receber no futuro. Porque parte desses assinantes mensais é natural que eles cancelem, que eles fiquem com a assinatura atrasada e assim sucessivamente. Então, essa foi a forma que eu evitei o erro, né? Número um, que a maioria das pessoas comete na Black Friday. Que é ignorar as pessoas que já estão dispostas, que já estão inclinadas a aceitar as suas ofertas, que são justamente os seus clientes, as pessoas que já gastaram dinheiro com você. Esse grupinho aqui, vamos dizer assim, selecionado da sua audiência, do seu público. Não ignore esse público. Dado algumas ideias, se deu algumas ideias, por favor, comente, fale aqui, me avise que esse porra, valeu a pena ter assistido esse vídeo, valeu a pena os vídeos que você está fazendo. Isso vai me ajudar bastante se você deixar o comentário, deixar a sua curtida. E agora uma outra ideia simples de tudo que você pode fazer. Você pode criar uma condição especial para renovação de acesso do seu curso. Aqui eu sei que muitos que me acompanham vendem cursos, infoprodutos, mentorias e tudo mais. O que acontece? Geralmente, a gente não vende os cursos com acesso vitalício. A gente dá um prazo, certo? Um ano, seis meses, dois anos, etc. O que você pode fazer na Black Friday, especificamente para quem já comprou o seu curso, que sabemos, como a gente viu ao longo desses minutos todos, são as pessoas mais inclinadas a te dar mais dinheiro. Você faz o quê? Você cria um super desconto para ela renovar, estender o seu acesso. Eu cansei de fazer picos de venda com máquinas seguidores engajados, o curso que eu recentemente fechei para sempre as vendas dele. Eu cansei de fazer isso. O curso era uma aceitação muito boa, uma ótima nota de avaliação. Os alunos, no geral, adoravam. Os alunos, no geral, buscavam a renovação ativamente por conta própria. Então, o que eu fazia? Ocasionalmente, quando eu criava uma promoção do Máquina, fora de Black Friday, eu também criava uma condição especial para quem já era aluno do Máquina e queria renovar. Então, para quem estava entrando a primeira vez, eu falava, ó, aqui são as condições e tal, beleza. E para quem já era aluno, que me acompanhava, que queria ver o que eu estava fazendo, eu falei, meu, você também pode se beneficiar dessa oferta. Então, eu fazia algo como, se você entrar nessa oferta, se você pagar tanto, você vai ganhar mais dois anos de acesso ao Máquina. Tanto é que tem pessoas, hoje, gente, eu gravo esse vídeo em 2004, tem pessoas com acesso ao Máquina até 2000, tanto que elas empilharam acesso ao longo desses últimos anos que eu fui vendendo. Então, assim, evite a todo custo o erro número um que a maioria das pessoas comete na Black Friday, que é ignorar os clientes atuais. Ignorar as pessoas que já estão naturalmente inclinadas a te dar mais dinheiro. Se você evitar esse erro, eu garanto, garanto que a sua lucratividade vai aumentar na Black Friday. E aí, depois, você volta aqui no meu canal no YouTube, ou no meu e-mail, na minha DM no Instagram, sei lá, e me fala, Willzão, segui aquela sua dica no vídeo e, cara, deu certo. Eu aguardo que eu vou aguardar ansiosamente o feedback de vocês, não é? Então, eu te dei duas ideias aqui, dois exemplos. Espero ter feito sentido mostrar aqui o conceito do Jay, do Philip Kotler e tudo mais, o Casey, assim, de maneira mais prática. Mostrei aqui como que eu fiz o esquema de assinatura. Então, se você tem uma assinatura, talvez você consiga trabalhar de uma forma similar. Também dei a ideia para você na renovação de acesso do seu curso. É algo relativamente simples de fazer e que certamente vai te dar um bom lucro, porque falar com o cliente, cara, você não precisa gastar quase nada em anúncio. Então, a margem dessa operação, ela é muito alta. São duas ideias. É claro que o que dá para fazer na Black Friday é muito mais do que isso. E foi justamente pensando nisso que eu criei esse playbook de Black Friday. Táticas inusitadas para faturar 12 meses em um dia e fazer a concorrência chorar. Concorrência não será um problema para você se você seguir as táticas que eu descrevo nesse playbook. Certo? Então, como eu coloco aqui, a chance de garantir o maior lucro do ano está chegando. Somente quem não gosta de dinheiro vai ficar de fora, porque qualquer pessoa pode participar. Inclusive, você. Não é necessário ter uma legião de seguidores, nem um orçamento milionário ou depoimentos de clientes famosos. A verdade é muito simples. Você só precisa aplicar algumas táticas desse playbook para lucrar alto com a Black Friday. O que eu falei nesse vídeo é apenas uma certa introdução. É uma lâmina, vamos dizer assim, de toda a profundidade que eu trago no playbook. De táticas acionáveis, coisas práticas que você pode implementar. Se você quer ver essa página bonitona que eu fiz aqui, bem descritiva, sobre o playbook, basta que você toque no link que está na descrição e você vai saber exatamente como que você pode adquirir esse playbook. Ou até, na minha opinião, uma oferta muito melhor. Como que você pode pegar esse playbook, ganhar esse playbook de graça ao se tornar assinante Binder Letters. Certo? Então, deixe seu like aí se você gostou desse vídeo. Comente e, principalmente, toque no link da descrição para saber mais sobre o Binder Playbook de Black Friday. Nos vemos no próximo vídeo.